Se der o meu amor, você não quis cuidar Eu senti o sabor, a lágrima rolar Agora sendo aqui, você vai me escutar Tudo que me fez sofrer, tudo que me fez passar Ao encontrar você, não me fez de mim Por que que eu fui querer? Por que te amei assim? Sem homem coração, você é tão ruim Agora que eu sou bem, você quer voltar pra ti Então valeu te ver, assim, bebido pra voltar Valeu demais, quero o meu lugar Valeu te ver, sofreram que sofri, choraram que chorei Então valeu te ver, mas eu preciso te falar Sou bem melhor, eu quero o meu lugar Me faz feliz estar em mim, é lá Então valeu demais te encontrar Te dei o meu amor, você não quis cuidar Eu senti o sabor, a lágrima rolar Agora sendo aqui, você vai me escutar Tudo que me fez sofrer, tudo que me fez passar Ao encontrar você, não me fez de mim Por que que eu fui querer? Por que te amei assim? Sem homem coração, você é tão ruim Agora que eu sou bem, você quer voltar pra ti Então valeu... Valeu demais te ver no meu lugar Valeu te ver, sofreram que sofri, choraram que chorei Então valeu te ver, mas eu preciso te falar Ouvir melhor alguém no seu lugar Me faz feliz estar em mim, é lágrima rolar Me faz feliz estar em mim, é lágrima rolar Within to theboa Me faz feliz estar em mim, é lágrima rolar Me faz feliz estar em mim, é lágrima rolar Me faz feliz estar em mim, é lágrima rolar A CIDADE NO BRASIL